Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um astrônomo brasileiro fez um trabalho de caracterização do sistema planetário ROS-128. Você não lembra desse sistema, não? Nós vamos conversar sobre isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. E nunca se esqueça, passe lá, primeiro link na descrição, space-today-store.com Nós estamos planejando aí novos modelos, novas estampas, muito interessante, vocês vão adorar. Então passe lá e fiquem sempre ligados na space-today-store.com E no vídeo de hoje, vou falar para vocês sobre o sistema planetário ROS-128. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado, foi descoberto um exoplaneta ao redor da estrela ROS-128. Esse exoplaneta foi apelidado de ROS-128b e ele é o segundo exoplaneta mais próximo da Terra. E ele está localizado a apenas 11 anos-luz de distância do nosso planeta. Lembrando que o mais próximo é Próxima-Bzinho. A ROS-128, essa estrela, como várias outras estrelas que a gente conhece, é uma estrela do tipo Anã Vermelha, ou seja, é uma estrela menor, é uma estrela mais fria que o Sol. E como a gente também conhece, esse tipo de estrela abriga muitos exoplanetas. Vídeo Próxima-Bzinho e o Sistema Trapiste-1. Todos esses são sistemas planetários ao redor de estrelas Anãs Vermelhas. Estrelas mais frias e estrelas menores que o Sol, o que não tem muito problema, digamos assim. Não tem muito problema, os planetas estão mais próximos. Tem aqueles problemas que a gente já falou, né? Se a estrela for do tipo mais ativa, aí pode emitir mais radiação. Mas se ela for menos ativa, tudo bem. Então, tem esses problemas aí, digamos assim, relacionados com a estrela em si. Bem, então, eles descobriram esse planeta. E agora, um brasileiro chamado Diogo Souto, o brasileiro astrônomo do Observatório Nacional, fez um trabalho sensacional. Na verdade, ele liderou uma equipe que fez um trabalho espetacular. Eles usaram um instrumento chamado Apogee do Sloan Digital Sky Survey. Esse instrumento, ele é um espectrógrafo de altíssima resolução. Ele faz espectroscopia até no infravermelho. E eles estudaram isso. Eles usaram esse instrumento para estudar a estrela Ross 128 no seu infravermelho. Qual que é o grande problema de estudar exoplanetas? A gente não vê diretamente o exoplaneta. E mesmo que visse, também seria um pontinho de luz. Mas a gente não vê o exoplaneta. Ou seja, tem que ter alguma maneira de tirar as informações desse exoplaneta apenas olhando a luz da estrela. Estudando a estrela. Estudar a estrela é uma das coisas fundamentais para caracterizar o sistema planetário. Até o dia que a gente consiga ver e ver com detalhe, estudar bem direitinho esses exoplanetas. Então, o Diogo Souto liderou essa equipe. Um abraço para ele. Parabéns, já aqui, logo de cara, para ele e para toda a equipe que fez esse trabalho espetacular. O artigo dele está aqui na descrição. Baixem, leiam, compartilhem. Mostrem para todo mundo que tem astronomia de altíssimo nível sendo feita por astrônomos brasileiros. Então, eles resolveram estudar o espectro, digamos assim, infravermelho da estrela. Tentando o quê? Encontrar ali, por exemplo, quais os tipos de... quais os elementos químicos que compõem aquela estrela. Será que ela tem uma composição parecida com o Sol? Se isso existir, aí você pode tirar várias conclusões. Porque essa estrela, como ela tem um planeta, ela teve lá no seu início de vida um disco protoplanetário. E esse material da estrela acabou entrando nesse disco protoplanetário. Então, eles resolveram fazer esse estudo da estrela ROS-128. E eles detectaram na estrela abundâncias de carbono, oxigênio, magnésio, alumínio, potássio, cálcio, titânio e ferro. Com essas detecções, a equipe determinou que os níveis, por exemplo, de ferro na ROS-128 são semelhantes ao nível de ferro encontrado no Sol. E a razão de ferro para magnésio na estrela indica que o núcleo do seu planeta deve ser maior que o da Terra. Eles conseguiram também estimar propriedades importantes do planeta, como o seu raio, indicando que o ROS-128b é um planeta rochoso. E aí, com o raio do planeta e com a temperatura da estrela, você consegue calcular o quanto de luz da estrela deve ser refletida pela superfície do ROS-128. E assim você consegue revelar, por exemplo, que esse exoplaneta, que é o segundo mais próximo da Terra, ele possui um clima temperado. Esse trabalho realmente é impressionante porque ele mostra a quantidade de informação que a gente consegue estimar de um planeta, de um exoplaneta, que a gente não vê. A gente não vê esse exoplaneta, mas a gente consegue estimar muitas de suas propriedades apenas estudando a sua estrela. Por isso que estudar uma estrela é algo realmente importante. Além disso, todos esses estudos que foram feitos mostram que esse exoplaneta provavelmente é rochoso e provavelmente ele tem uma temperatura temperada. Ele é muito, provavelmente, parecido com a Terra. Mas o próprio Diogo Souto escreveu no artigo e os seus colegas que ele não é um planeta gêmeo da Terra. Tudo bem, não precisa ser gêmeo da Terra, mas ele é um planeta parecido com a Terra. O fato dele ser rochoso e de ter uma temperatura temperada, isso aí indica que provavelmente ele tenha na sua superfície água no estado líquido, o que é uma coisa que a gente procura muito aí pelo Universo. Para chegar à conclusão, né, se o Ross 128bzinho ele é um planeta gêmeo da Terra, uma das coisas que os pesquisadores deveriam conseguir fazer é ver se aquele planeta tem ou não uma atividade geológica. Porque uma das coisas que caracterizam o nosso planeta, além de estar na zona habitável, ter água líquida na superfície e tudo mais, é o fato da Terra ser geologicamente um planeta ativo. Então, um planeta gêmeo da Terra teria uma atividade geológica, coisa que isso a gente não consegue descobrir aí no Ross 128bzinho. e esperamos aí que, com o desenvolvimento de todas as tecnologias, um dia a gente consiga, pelo menos, ver esse exoplaneta. Então, está aí um trabalho muito interessante. Parabéns aí para o Diogo Souto, para toda a equipe que participou, principalmente para ele, né, que é um brasileiro. E isso, esse trabalho, deixa aí os astrônomos muito animados, porque é um planeta parecido com a Terra, localizado a apenas 11 anos-luz de distância do nosso planeta, e é o segundo exoplaneta mais próximo de nós. Então, tudo isso aí ajuda muito, e é muito interessante mesmo você seguir toda a metodologia. O artigo está aí, é tranquilo de você ler, leia, porque é muito legal você seguir toda a metodologia. E é o trabalho dos astrônomos. Depois que o exoplaneta é descoberto e tudo mais, o trabalho é esse, é realmente caracterizar aquele sistema planetário, e tentar descobrir o máximo de propriedades importantes desse exoplaneta, o máximo possível, para que a gente possa ter uma ideia de que tipo de planeta nós estamos observando, que tipo de exoplaneta nós estamos lidando, e eles aprendem muito com tudo isso. Então, fica aqui, mais uma homenagem à astronomia brasileira. Parabéns ao Diogo Souto. Só lembrando, o vídeo do Denilson Camargo, que eu fiz aquele dia, ele vem falar comigo no Facebook, porque eu posto os vídeos lá no Facebook, e ele vem falar, ele agradeceu muito, falou que estava tudo ok, ou seja, quer dizer que não te dei mancada nenhuma no vídeo. Então, um abraço aqui de novo para o Denilson Camargo também, outro grande representante da astronomia brasileira. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês. Agora, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, e nunca se esqueça do pacotão youtubístico. compartilhe a favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe aí nos comentários o que você quiser saber. Obrigado e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho